Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pois é, hoje minha mãe está vindo para cá, olha que dia, olha que a claridade gente, é bem cedinho, a gente acabou de levantar, o Edmilson ainda acorda muitas vezes durante a noite, né? Nós chegamos ontem de viagem, muita canseira, mas graças a Deus que está tudo bem, já coloquei ele ali fora, ele já tomou café e agora eu estou me preparando aqui porque minha mãe vai vir para cá porque meu pai estava, gente, meu pai desesperado para ver o Edmilson, disse que só vai, como se diz, tranquilizar a hora que vê ele, eu falei pai pode vir porque nós está aqui, aí queria vir ontem a tardinha, mas aí ia ficar muito tarde para eles irem embora, né? Aí ele resolveu vir hoje, olha lá o dia, que dia maravilhoso, está um dia lindo gente, olha coisa boa a gente está na casa da gente, né? E eu vou mostrando ao longo dos dias agora a nossa rotina aqui, o que que está acontecendo, como é que está sendo, como é que está sendo a recuperação do Edmilson. Como eu disse para vocês, ele ainda acorda bastante durante a noite, o problema maior não está sendo nem tanto a dor na perna, a dor nas costelas, tá gente? Que quebrou porque essas não tem como enfaixar, enfim, é um problema sério, né? Mas Deus tem o melhor para a gente. E fala aí em Deus, gente, eu estava ouvindo um louvor agora, lá do canal Planeta das Anas, são duas jovens, são adolescentes elas, e elas cantam muito, elas moram em Portugal, vou deixar até aqui o canal dela para vocês acompanharem, elas também me acompanham, e aí elas mandou esse louvor para mim, pode dormir tranquilo. E eu fiquei assim, gente, como Deus é lindo, eu já tinha ouvido esse louvor em outra época da minha vida, mas a gente acaba esquecendo, né? E eu vendo elas cantar como Deus falou comigo. Não vou chorar, não vou me emocionar, porque hoje é dia de alegria, a gente está em casa, minha mãe vai vir para cá, então eu vou deixar aqui o canal Planeta das Anas para você ir lá, ver que meninas que cantam, elas cantam muito, tá bom? A Ana, como se diz, é um sucesso, tem brincadeiras no canal dela, tem louvores, tem o dia a dia com a família dela em Portugal, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar, e assim como Deus falou comigo através do louvor que ela cantou, Deus também vai falar com você, é um louvor bem conhecido, e ela cantou tão lindo, gente, fiquei tão emocionada por ela ter me mandado esse louvor, então eu vou deixar aqui no primeiro link do comentário para você ir lá conferir Planeta das Anas, que cantam muito, eu amo benção essa jovem, tem oração, tem um bocado de coisa bacana lá no canal dela, vão lá para vocês verem, e desde já eu quero agradecer também, gente, todas as pessoas que têm me patrocinado, que têm me ajudado, que têm me incentivado, você que está aí do outro lado, seja lá uma mensagem que você me manda, Fran, eu já te mandei mensagem, mas você ainda não viu, mas você pode ter certeza que na hora certa a gente vê, porque tudo é na hora certa de Deus, às vezes é muita mensagem, mas às vezes eu acordo de noite, eu entro aqui no YouTube e eu me deparo com uma mensagem de fé, de força, falando para a gente não desistir, falando que vai dar tudo certo, vocês não têm noção como isso alimenta a nossa alma, então eu estou aqui para agradecer vocês, e se embora minha mãe vai vir para cá, eu falei, mãe, não arrumei nada, que tua bagunça, e ela falou, minha filha não tem nada, chega aí, a gente arruma, eu te ajudo, e está vindo, gente, então vamos lá ver o que que ela disse que vai trazer um peixe, o Edmilson ama peixe, e ele está muito ruim para comer, gente, eu acho que devido à quantidade de remédio, nossa, tudo que eu faço, lá no hospital ele já não comia, não queria comer aquela comida do hospital, e aí a gente fica inventando, né, mas minha mãe disse que vai trazer um peixe, vamos ver se ele vai comer, e eu espero que ele goste do peixe, que ele goste da vida do meu pai e da minha mãe aqui, é a primeira vez que ele vai sentar aqui fora, porque ontem à noite, quando a gente chegou, ele já foi direto para a cama e ficou só deitado, aí hoje eu já estou com ele aqui sentadinho na cadeira de rodas, e aí eu vou levar ele ali para fora, para ele ver essa paisagem linda, para ele ver o dia, e vou mostrar aqui também como o dia está lindo, olha só. Gente, olha que ainda está bem bagunçado, ali lençol que eu arrumei de noite, a cama bagunçada, porque é uma luta para dormir. Daí a gente foi preciso comprar essa cadeira também, que é para ele tomar banho, já está ali, a gente está esperando o solzão aqui, daqui a pouco eu dou banho nele, porque minha mãe veio, né, esse aqui é o colchão, que é aquele colchão de plástico, gente, eu esqueci o nome dele, é anti-score, parece o nome, para não dar problema de escamação nas costas, né. Agora minha mãe está aqui, ó. Meu bem, querendo o menor para nós comer agora? Olha lá que seu pai achou, vai levar. É o quê? Cadê, pai? Ah, meu Deus do céu. Gente, olha o amor gigante. O que é isso, meu Deus do céu? Pode deixar com o meu amor na luta, não, gente. Não, mas eu cheguei ontem ali, lá embaixo, e vi que tinha uma comida. Já estava acabando, o outro estava fácil. Dá um oi, mãe. Oi, pessoal. Ela está ali depilando os peixes. O das mil, gente. Vim fazer um caldinho de peixe para o de mil, senhor. Porque de frango nós comeu muito. É, eu queria fazer o de carne vermelha. Para mim, o de carne vermelha é que ele estava. Olha aqui, gente. Feijão preto. Vocês sempre me perguntam, você não come feijão preto? Não come, sim. Olha aí. Aí, daqui a pouco eu vou cozinhar. Olha aqui, ó. Quantidade de ovos. Benção de Deus. E agora minha mãe está terminando ali. A gente vai fazer um almocinho rapidão. Né, para a gente... Tem que ter o massa? Não, é o massa aqui. Rapidão para a senhora. Vai lá, mas já é com o peixe. Olha, já terminou. Você está para lá. Mãe? Será que ela foi lá nas galinhas? Eu fui lá. Olha lá, não. A senhora estava onde? Eu estava ali, lavando o mamão. Ah, quer ir lá nas galinhas? Eu vou cozinhar, menina. Quer ir lá nas galinhas? É, vamos cozinhar primeiro. Pode ir. Gente, já vou colocar aqui feijão para cozinhar, ó. E daqui a pouco a gente já vai almoçar. Já temperei aqui o frango. Minha mãe tratou dele direitinho. Olha só. Temperei bem temperadinho. Vou mostrar aqui o meu tempero. Sal. Coloquei pouca pimenta, né? Agora tem que maneirar na pimenta. Bastante alho, viu, gente? Vai, meu... A senhora pegou esse mamão aonde, mãe? Aqui. Nos pés. Nos pés. Derrubou? Derrubei. Peguei, mandei o cara me emprestar a inchada, viu? Enfiei o carro e derrubei. Meu Deus do céu. E assim, né, filho? Vai lá nas galinhas agora, pessoal. Vem, Todd, mel! Cadê o Todd, mel? Vamos lá. Tanto que tá gorda. Todd! Eu achei massa de mal, pegou ela com a madeiraça daquela. Pois é, tá tudo errado. A da marca lá tudo é madeirinha redonda, filha. Não, aqui também. Porque é bonita e é barata. É verdade. Nossa! Ah, o que caiu foi aquele lá? A senhora foi lá, mãe? Foi, seu pai. Foi eu. Oh, gente, o bicho, ó, chegou... Nós chegou ontem. Vou dar um pedacinho de mamão dos barretos. Não, eu vou dar aquele ali, ó lá, gente. É mesmo. O passarinho, olha. Segura aqui, mãe, que eu vou lá. Olha lá. Gente, olha o jeito. Só porque eles viram minha mãe com mamão, ó. Gente, eu rodeei aqui, rodeei. Vocês sabem o que que é rodear? O nome é esse mesmo, viu, gente? Ah, vou levar limão. Olha aqui a quantidade. Vem, Todd. Vem, Mel. Vou ali pegar o mamão, gente, pra dar pros marrecos que eles amam. Então, nossa, Deus. Eles come tudo. O pássaro aqui, gente, tá tomando de conta. Mas é assim mesmo, né? Olha. Cuidado, Mel. Espera aí. Fica quietinho, amor. Olha. O pássaro vem, madurece aqui, eles pegam mesmo. Meu pai tirou aquele lá hoje. E esse aqui eu vou dar pros marrecos. Olha o tamanho, gente. Esse aí é o dono, né? O bicho é tão grande. É, mas a senhora comeu desse? Não. Olha lá o jeito. Esse aí é o gigante? É o gigante. Mãe, tem que... Eu vou pôr bem aqui pra pôr lá na sombra aí. Tem que pôr na sombra pra eles. Corre, Todd. Olha ali, gente. Tá um vento, pessoal. Olha lá, minha mãe. Vou ir lá dar uma mão pros marrecos. Espera aí, mãe. Já jogou? Vai. Não, mãe. Pode jogar inteiro, que eles gostam de comer dentro. Ah. Olha lá, ó. A pessoa leva arreco. É ganso. É ganso. Mas aí os ovos de grão tem mais, não? Tem, eu levei lá pra senhora. Vamos ver se tem mais ali? Aham. Vamos ver se tem que levar. A galinha lá é salva. A galinha tá ali. Nossa, ela viu o pé de limão? Sim. Olha, gente. Uhum. Só porque esse limão aqui tem muita semente, mas ele é muito bom. Quer levar uns pra senhora? A senhora tem lá? Tem lá. A senhora não tá bebendo limão? Bebo. Eu bebo com o alho, né? Bebo. Ah, com o alho eu vou fazer, mãe. Não fico ainda, não. Ah. Então vamos lá. Onde tem alho aqui de lavar os mãos? Aqui, ó. A mangueira. Lá, ó. Lá na ponta. Lá. Pode olhar aqui se tem o ovo do ganso? Não, ele bota ali em cima, mãe. Olha as galinhas com medo da minha mãe. Mãe, eu matei aquele tanto de galinha. Olha o tanto que tem ainda, mãe. Olha, mas é um jeito, mãe. Vai. Gente, muito. Nossa, e essas frangas novas aqui? Tudo. Essas aí eu não mato, não. Não, é franga pra botar. Tem muita galinha, né? Tem. Gente, o frango querendo bicar a mel, ó. Aham. Qual que é o frango do terreiro? É aquele branco lá e tem o amarelo. Esse branco ali? Aham. Mas já tem mais três separados pra virar galo, minha filha. Porque nós estamos sempre trocando, né? Olha o pé de limão, gente. As galinhas estão tudo cantando o que botou. Vamos ver se nós achamos o gorro da gança. Aqui, olha que galinha bonita. As galinhas, eu vou tirar uma raça lá. Não, olha lá. Elas estão ali botando. Aonde, mãe? Ali, ó. Oh, minha filha, aquelas ali, eu já tirei aquelas galinhas dali. Não sei o que eu faço com elas, não. E aqui, tirou os ovos lá? Não, elas botam ali todo dia. Todo dia eu tiro. Deixa lá. Não tem, não. Quando ela bota, ela bota bem aqui no meio a gança. Ah, a boca não, a gança não botou, não? Ainda não. Não. Bem do céu. Mas se você ver o tamanho das galinhas. Meu bem, minha mãe disse que os frangos é tudo mago. É fino. Eu não corto frango fino, não. Tem que ser grosso. Vai, né? Esse tem o que? Seis meses? O pano de grande é branco, assim é mano. Olha aqui. Limpei o pano ali, pras visitas, né? Tom de mel já deitar ali. Mas aí, a hora que chega alguém, eu tiro esse pano. Porque aí tem outro pano aqui por baixo, gente. Aí eu tiro os panos tudo, ó. Tá vendo? Bem grossão esse aqui. E aí eu deixo só no sofá. O sofá tá limpinho, novinho. Daqui o Edmilson comeu uma uvazinha. Não quis comer maçã. E a comida aqui tá quase pronta. Fiz o arroz. O peixe, gente. Não sei se é porque eu tô meio assim enjoada. Mas parece que ele ficou... Parece que ele não tá bom. Nem experimentei. Feijão ainda faz eu terminar de cozinhar. E agora eu vou fazer abobrinha. Vou limpar a mesa já lá fora ali. E a gente já vai cuidar de almoçar. Porque abobrinha é só dar uma refogada nela. Vocês sempre perguntam. Fran, como é que você faz? Ó, eu bati. Eu tenho lá o meu ralador que tá até ali em cima. Mas nem usei porque tô com pressa. E era pouquinho abóbora, né? Porque só eu e minha mãe, gente, que come abóbora. Vamos ver se o meu pai come hoje. E aí eu já vou colocar aqui. Eu só coloco um pouquinho de azeite, tá? E um pouquinho de sal temperado, ó. E pronto. E refogo. Quando ela começar a refogar, vale uns 5 minutos só. Ela já tá pronta. Ficou uma delícia, viu? E tô terminando de esperar que as outras coisas ficam prontas. Não fiz comida do fogão a lenha. Porque tô extremamente ainda cansada, gente. Pra ser ainda o fogão a lenha, você tem que ter energia, viu? E devido à canseira mesmo do hospital, eu ainda não tô muito boa. Nem pra comer, gente. Eu tô olhando aqui a comida. Mas, nossa, sei lá. Sem fome de tudo mesmo. O pau-brasil tá ali, ó. Eu não conheço fervolado. Ele sabe que quer fazer fervolado, né? Sabe. Amor, ajeita o prato aí. Gente, nem arrumei a mesa direito, porque como se diz... Bota um mesinho de milho, pequeno. Vou pôr. Ai, amor, não sei não, mas... Dá um prato fundo de milho, pequeno. Dá, mãe. Pega esse prato raso, mãe, pra nós, que nós tá mais com destreza. É. Abobrinha, não faltou a colher pro peixe, mãe. Não, eu não vi que ia lá, não. Meu, digia. Tá com fome, amor? Não, eu não tô com fome muito. Não, e nem eu, mãe. Nossa. É porque ele... Vou pôr aqui pra ele. Pôr salada aqui pra ele. Fiz uma saladinha de cenoura... E maçã. Ó lá, agora tá comendo. Direitinho a comida. Simbora. Simbora. Em nome de Jesus, ó Pai. É verdade, meu Deus. Em nome de Jesus. Tá repreendido todo o mal. Em nome de Jesus. Toda seta diabólica que você já arrancava. É verdade, Pai. Em nome de Jesus. Dê-la vitória, Senhor. Dê-la vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a transição, Jânia. É verdade, Pai. Tira toda a dor, toda a coisa ruim que tá perturbando a sua vida. É isso que nós te pedimos. Nós chegamos a Deus. Amém. Meu pai dá conta de levar o mamão, mãe? Eu levo os ovos pra senhora. Então deixa eu levar o mamão. Não, pai. Leva aqui o ovo, pai. Olha, tem mamão demais, mãe. Pode ir lá, a senhora. Eu levo os ovos pra senhora. Eu levo um, meu Deus. Cadê meu celular, mãe? Cadê meu celular na mão? Cadê meu celular na mão? Cadê meu celular? Olha lá, gente. Eleva tudo, minha filha. É porque ninguém não leva o peso também. Então leva os ovos aqui que eu vou levar uma vasilha e vou filmando até lá. Senhor, Dini, é dos cabeçores. Melhor. Tchau, véi. Eu vou ali dar umas voltas e tu fica aí só. Bora, Bob. Vamos, Bob. Vou plantar, minha filha. Mãe, fiquei tão pesarosa. Que morreu? Que morreu. Olha lá os queijos, mãe. Chega lá, a senhora conta, que eu não contei. Meu pai vai levar os queijos também que nós fizemos. O pai vai levar o salmoro logo. Não, ele estava tudo na salmoro, que eu tirei, coloquei no freezer. Pode abrir aí, pai. Deixa eu ajeitar. Pode pôr esses ovos lá na frente, mãe. No pé da senhora. Tudo é aqui no meu pé. Agora os queijos estão todos empacotados, gente. Tanto que o povo falou que era pra pôr plástico nos queijos. Olha aí. Mãe, vê lá. Se tiver outra galinha, me avisa que aí... Então, meu pai tá bom das pernas agora. Graças a Deus, né, mãe? Tá melhorando. Vem, Todd. Vem, Todd. Pô, eu não vi o Todd em lugar nenhum, amor. Todd! Ele deve estar comendo espinho. Vem, Todd. E aí. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem, Todd. Vem. Obrigado.